22 de maio de 1962, a história estaria a 90 minutos de se repetir. Ano em que tínhamos eliminado o Feyenoord nas meias e o Ducla nos quartos. Ano em que tínhamos um jovem Eusébio, um experiente José Águas, uma lenda Mário Coluna, entre tantos outros para fazerem a família benfiquista acreditar no tão desejado troféu. Mas a alma, o espírito, a garra e a mística benfiquista voltou a reerguer-se em 68 para disputar mais uma final. Quando sentes que o presente e o passado não são uma mesma história. Quando sonhas com a vitória, mas o sonho se desmorona. Quando a história te desmaga o coração, mas te hens de orgulho e emoção. Está lá dentro! Está lá dentro da moto! Chega o seu! Quando o orgulho derrama lágrimas, apesar da paixão que tem. É o cabisbaixo da baia de muitos dos adeptos do Benfica, desacreditados naquilo que eu ainda acredito. Kevin Barbeiro vai atirar. Olhou o bloco! A bala colocada dentro da baliza da formação. A sevilhana venceu o Sevilha. Mão cheia em Basileia. Isto já não é um pesadelo. Isto é para lá de um pesadelo. O que é isto? Isto é um desastre total. O Sevilha Covites já está! É o golo do Pauca! Remarca, a sevilha Covites já são a ex-equipa! Quando envelhecemos, vamos perdendo algumas coisas. Isso faz parte da vida. Mas só percebemos isso quando começamos a perder coisas. Descobrimos que a vida é um jogo de centímetros. Tal como o futebol. Porque, em ambos os jogos, na vida ou no futebol, a margem de erro é tão pequena. Meio passo demasiado cedo ou tarde e já não conseguimos. Meio segundo demasiado lento ou rápido e não apanhamos. Os centímetros que precisamos estão à nossa volta. Estão em todas as oportunidades do jogo. Todos os minutos. Segundo. Só todos juntos conseguimos sair deste momento. Portanto, é hora também de dizer basta. Quando sabes que podes mais. Quando queres mais. Quando sentes que é hora de mais. É hora de reerguer o espírito vitorioso. É hora de altos voos da nossa águia na Europa. Não é hora também agora. Agora não. Tu és grande. Ele vai a tirar. Ele vai a tirar. Agora não. Tu és história. Tu és glória. Tu és pátria. Tu és Benfica. Benfica. Sofremos contigo. Sonhamos contigo. Vencemos contigo. Benfica. Em ti acreditamos. Por ti, vibramos. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Não, é hora, é hora. Darwin, graças, está por ela. É hora, é hora. É hora, é hora, é hora. Certificado, faz o seu futebol. Vai, garanto, seu talento. Seja, faz a tua vontade. Para colocar o Benfica No esporte do final da Liga dos Campeões Por nós, façam-os torres O Benfica